Música Cabeçom Treinamento da Rosalba E aí Rosalba, tudo bem? Estou tranquila Rosalba vem saltar de paraquedas aqui na Skydive Foi tu? É verdade, não tem como que eu estou aqui Estou ansiosa Estou ótima Não, não estou muito bem Estou muito bem Pronto Deparada? Deparada Vamos embora Quem mais aí para saltar contigo? Carol E aí Carol, tudo bem? Tudo Carol Mamãe está aqui E aí Rosalba Para vê-la aí? Até o trator aqui está sossegado Até o trator aqui está sossegado Vamos lá Vamos lá E aí gente, vamos embora? Vamos lá Rosalba Vamos embarcar lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rosalba Divirta-se Cuidado quando bater a cabeça na porta ali Amém 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 Vai caro E aí Dona A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL